Neste momento, a informação está por todo o lado, mas informação não significa conhecimento. E por isso, o professor torna-se uma figura fundamental na identificação de critérios de validação, de avaliação, da veracidade e do rigor científico daquilo que encontramos por trás do motor de busca. Nessa medida, nunca a escola terá sido tão importante, nunca a figura do professor, enquanto fonte de credibilidade científica, foi tão importante como é hoje. Quando pensamos nesta nossa relação com o digital, vivemos muito do imediato. Nós pesquisamos, encontramos, a informação chega-nos, etc. E vale a pena aqui revisitar alguns dados do último PISA em que participámos. Encontram-se ali alguns dados preocupantes, matéria que tem suscitado intervenção por parte do Ministério da Educação, com alguns roteiros, formações que fazemos para as escolas, mas destaca apenas os dois. Nove em cada dez alunos que participaram no PISA tinham dificuldades em distinguir factos de opiniões. E detectava-se também que, quando começavam a ler os itens, ao primeiro sinal de dificuldades existiam. Nós transportamos isto para o mundo das notícias e do digital. E o que é que isto poderá significar? Poderá significar uma pouca capacidade avaliativa daquilo que se lê. Portanto, um texto de opinião é tomado como uma notícia, como factual. E leva-nos também a identificar um padrão de, conhecemos todos muito bem, ler o título e não ler o resto. Ler o título da notícia, ler o push da notícia e não ler o resto. Isto traz uma enorme responsabilidade para a escola. Traz uma enorme responsabilidade para os produtores de conteúdos. Para que eduquemos esta geração para a leitura extensiva e para a leitura crítica.